M.C.U.L. e um barracinho no Brasil Sem carinho e sem amor Eu não consigo mais ficar Vem correndo por favor Se não, meu bem, eu vou chorar Volte, meu bem Volte, meu bem Fala meu nome! M.C.U.L. E um lugar pra cima, Brasil Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu foi tão pouco que acabou Quero mais amor, quero mais amor Aquele que você me deu foi tão pouco que acabou Como eu preciso, menina, ganhar teu amor Eu quero de qualquer maneira sentir teu sabor Venha depressa, brotinho, pra perto de mim Seja meu bem tão malvada e não faz assim comigo, não Dói, 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 dói O meu coração dói por você Dói, 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 dói O meu coração dói por você Vem, estamos ao vivo No baldeário, piscina e amor Em, estou a me, 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 estou Sara, ô Sara, nada me fará eu te deixar Sara, ô Sara, porque a vida sem você não dá Por que você me chama de ladrão? Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, nessa sua ingratidão Você precisa concordar comigo, não merece esse castigo, nessa sua ingratidão Por que não manda logo me prender, numa gaiosa bem pertinho de você? Aí pode fazer o que bem quer, bancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer, bancada de amor não dói, seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra, uma surra de amor 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 Alô Benedito, CDs e gravações na cidade de Marim, fala meu nome! Ele se ouve, eu vá pra cima, Brasil Vamos simbora, vamos simbora! Estamos ao vivo! O aldeário, o piscininho, amor! E o nome dele é Diego Silva nas teclas Vamos simbora, meu filho! É tudo ao vivo, viu? Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Tá valendo! Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Sou um andarilho a procurar Quem eu tanto amo, quero encontrar Onde a minha amada se escondeu Já estou cansado dessa solidão Será que meu amor já me esqueceu? Ou ela tem outro no seu coração? Fala meu nome, pai! M. Silva M. Silva Vá pra cima, pra cima, Brasil! Eita, coisa boa! Alô, Nel, gravações! Um abraço, viu? Divulga o M. Silva! Tchê, 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 tchê! Vamos embora, vamos embora! Avisa que nós já estamos ao vivo, viu? Aqui no Balneário Piscina e Amor Alô, Pedrinho, alô, Paulo Henrique Alô, L.C. Lucas E você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, e você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero paz, carinho com você E a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz em nossos corações E vamos curtir as emoções Alô, Jair, meu irmão Um abraço pra mãe nave Vamos embora, meu Diego Estamos ao vivo Fala meu nome M. Silva M. Silva Bracinho na Brasil Eita! Vamos embora, vamos embora! Coisa boa! Balance no A, no B, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer Vem, meu meu prazer Eita! Coisa boa! Meu corpo no teu corpo Pencolado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte Com você Você, minha deusa Minha musa Minha louca inspiração Vem, minha paixão Vem, minha paixão Eita! Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém É tudo ao vivo, japa! Estamos ao vivo No baldeário, piscine, amor Fala meu nome! M. Silva M. Silva Pra cima, Brasil Vamos, simbola! Balance no A, no B, no C Balance com o bebê Você precisa conhecer bem Meu, meu prazer Meu corpo no teu corpo Pencolado Muito louco e apaixonado Caminhando lado a lado Firme e forte com você Você, minha deusa Minha musa Minha louca inspiração Vem, dança comigo Vem, minha paixão Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Iê, 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 iê Dance, balance Dance, meu bem Eu estou com você E não te troco por ninguém Iê, 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 iê O nome dele é Diego Silva das Teclas Pra cima, Brasil Fala meu nome, porra! M. Silva M. Silva Pra cima, Brasil Eita, coisa boa! É na pegadinha diferente do M. Silva Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê Vamos simbora! É ao vivo! Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê Vamos simbora, vamos simbora Estamos ao vivo Alô pra toda a galera da cidade de João Pessoa Capital Vem amor Comigo Vem me amar Tem que ser agora Eu não posso esperar É um pouco ardente das paixões Que faz a vida um mar de emoções Vem amor Comigo Vem me amar Tem que ser agora Eu não posso te esperar É um pouco ardente das paixões Que faz a vida um mar de emoções Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê Bambolê Só eu e você No bambu, no bambu Bambolê Vamos simbora! Vem amor comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É um pouco a frente das paixões E faz da vida um mar de emoções Vem amor comigo, vem me amar Tem que ser agora, eu não posso te esperar É um pouco a frente das paixões E faz da vida um mar de emoções Bambolê, só eu e você No bambu do bambu, bambolê, bambolê Só eu e você No bambu do bambu, bambolê, bambolê Só eu e você No bambu do bambu, bambolê, bambolê Só eu e você No bambu do bambu, bambolê, bambolê Vamos embora, vamos embora Coisa boa, viu Adailton O nome dele é Diego Silva Nas Tecas M.C.U.B. 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 Pra cima, Brasil Estamos ao vivo Eita, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Para contar, contar e contar Quando teu corpo no meu se encontrar Será que vou Será que você me quer Será que você vai ser Será que vou Será que você me quer Será que você vai Ser a minha mulher Ô, preta Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Oi, 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 oi Diga o que será Para contar, contar Quando teu corpo no meu se encontrar Bateu legal Bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Bateu legal Bateu forte a capoeira Pintou, virou, varreu minha cabeça Ô, preta Coisa boa, viu Estamos ao vivo aqui no Balneário Pintou, viria, amor Fala meu nome M. Silva M. Silva Pra cima, Brasil